Os seus olhos me enfeitiçaram Os seus lábios me tentaram quando fui falar com você Num instante eu percebi que um grande amor ali podia acontecer Quando o vi já estava loucamente apaixonado por você Ai, 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 como é gostoso sentir o seu corpo e lhe chamar de meu bem querer Ai, 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 me dê um abraço Caia nos meus braços, vem me enlouquecer Minha pele toda arrepiava só de olhar pra você E o meu coração se desmanchava só pensando em você Num instante eu percebi que um grande amor ali nascia pra valer Quando o vi já estava totalmente apaixonado por você Ai, 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 como é gostoso sentir o seu corpo e lhe chamar de meu bem querer Ai, 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 me dê um abraço Caia nos meus braços, vem me enlouquecer Ai, 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 como é gostoso sentir o seu corpo e lhe chamar de meu bem querer Ai, 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 me dê um abraço Caia nos meus braços, vem me enlouquecer Ai, 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 como é gostoso sentir o seu corpo e lhe chamar de meu bem querer Ai, 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 me dê um abraço Caia nos meus braços, vem me enlouquecer Amém